Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu acho que agora, queridos irmãos, muitos católicos estão tomando ciência e dimensão sobre a questão dos ceifamentos dos nascituros, então tem surgido, está se levantando um grande movimento pró-vida, que é uma bênção. Nós católicos temos que lutar realmente pelos valores da Santa Igreja, pela vida desde a concepção até a morte natural. Então, estão ocorrendo manifestações em todo o Brasil. pró-vida. As pessoas indo às ruas, dizendo não a esse ceifamento, proteção, direito de nascer aos nascituros. E nós aqui no canal, nós tínhamos divulgado a campanha de 24 horas de missas pela vida. Foram quase 50 sacerdotes de todo o Brasil, celebrando. E nós temos aqui alguns que, antes ou depois, fizeram vídeos falando que estavam rezando as missas com essa missas com essa intenção, intenção pela vida, o direito de nascer. E também tem manifestações tanto de São Paulo como de Florianópolis. Mas muitos mais locais também se manifestaram. As pessoas, realmente, os católicos estão vestindo a camisa. Porque essa conscientização é muito importante. É muito importante. Claro que, às vezes, um tanto quanto tarde. Já faz tempo que nós estamos avisando que existem ideologias, planos ideológicos que querem fazer isso. As pessoas achavam que era brincadeira. Muitos católicos achavam, não, não é isso, não. Mas agora, realmente estão entendendo. Muitos estão entendendo que a situação, ela é tensa, ela é grave. E, talvez, a única saída seja essa. Seja essa. Manifestação, lutar pelo direito da vida e, também, falando bastante sério, para esses juízes que se dizem católicos, a excomunhão. Isso é código de direito canônico. É norma da igreja. Então, não há motivo para temer dar a excomunhão. Ah, mas isso e aquilo. Não. Excomungue. Ao menos, essa pessoa, se não se arrepender, se não se arrepender, não professar a sua fé publicamente, que se arrependeu dessa situação, olha, o chifrudo lá embaixo espera. Para o fogo eterno. Então, por isso, nós temos que lutar e defender a verdade da igreja sempre. Então, quero colocar aqui alguns vídeos dos padres defendendo, lutando, mostrando que estão rezando e, também, desses dois locais onde ocorreram essas passeatas pela vida, essa marcha pela vida. Jesus Cristo. em favor das nossas crianças no vento de suas mães pedindo que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de todas elas. Padre Geraldo, parou que Nossa Senhora do Ordem, traem com o diocese de Peneiro, a lagunas. Acabamos de celebrar a Sagrada Liturgia com a intenção especial, com o amor contra o BF, quatro, quatro, duas. Assim, junto com toda a igreja, nos reunimos nesta comenta e oração, nesta regília, 24 horas de celebrações eucarísticas em favor da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Mateus, da Diocese de Marabá, no estado do Pará, e acabei de presidir a Santa Eucaristia na intenção dos nossos nascituros e a favor da vida, que é inviolável, que é dom de Deus e que precisa ser respeitada, desde o seu início até o seu fim natural. Unido a dezena de sacerdotes que, nestas 24 horas, oferecem o Santo Sacrifício do Senhor, pedimos que o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Santo Sacrifício, nos livre dos males que a DPF 442 pode causar no nosso país. Olá, queridos irmãos e irmãs, neste momento já estarei para dar início à Santa Missa, na qual eu rezarei na intenção, pelo fim do aborto e pela não aprovação também dessa grande maldição em nosso país, e assim pedindo pelos nascituros. Que Deus os abençoe imensamente, que Nossa Senhora guarde e proteja a nossa nação e o nosso país e as nossas crianças. Amém. Olá, eu sou o Padre Aldeir, da Paláquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de São Carlos, Diocese de São Carlos. Estamos unidos, nesses 24 horas, contra o aborto, rezando 24 horas de Missa. Acabamos de celebrar a Santa Missa, aqui na comunidade Alfionga, na comunidade Alfionga, aqui em São Carlos. Rezamos sua Missa em memória a Santo Padre Tio de Petertino. Queremos nos unir a todos os padres e os fiéis que, nesses 24 horas de Santa Missa, no combate espiritual contra o aborto. Deus os abençoe. Vamos juntos celebrar esta Santa Missa, pedindo a Deus que abençoe o nosso país e, ao mesmo tempo, rezemos contra o aborto. Olá, sou o Padre Emerson Toledo, da Diocese de União da Vitória do Paraná. Estou aqui com alguns membros do Conselho Missionário Diocesano, a coordenação da equipe diocesana de lição. E acabamos de celebrar a Eucaristia, então, pelos nasciduros, e somos todos a favor da vida. A vida é um preceito fundamental. Padre Guilherme Ferreira, da Diocese de Marabá, no Pará. Acabo de celebrar a Santa Missa em reparação dos ultrajes, sacrilegios e indiferenças que Nosso Senhor recebe quando as crianças no ventre de Suas mães são aviltadas. Celebrei a Missa também por todos aqueles que têm o dever de decidir sobre a vida humana, para que possam acolher a vida. Salve Maria! Eu sou o Padre Marco Antônio Assunção, de Natividade, Rio de Janeiro. Acabei de celebrar a Santa Missa, em união com tantos sacerdotes e com tantos fiéis leigos, onde temos clamado, nesses dias, que livre o nosso querido Brasil, terra de Santa Cruz. Que Deus abençoe e ilumine a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o Padre João Paulo de Mendonça Dantas e acabamos de celebrar a Santa Missa, aqui em Belém do Pará, aqui na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, unido a todos os sacerdotes que no Brasil inteiro estão celebrando, ao longo dessa jornada, santas missas contra a iniquidade moral da DPF-442, em favor da vida, em favor de uma cultura da vida em nossa nação que é cristã. Rezar esta Santa Missa pelo nosso país, por um Brasil livre do aborto. Nós queremos rezar pelos nascituros do nosso país, de um modo particular, pelos nascituros do nosso país. O que é um nascituro? É uma criança, é um bebê que deve nascer. Salve Maria, eu sou o Padre Peter, eu sou Maria, e celebrei a Missa em favor do nascituro, em favor da vida. Somos todos a favor da vida, que é dom de Deus. Eu sou o Padre João da Cruz, do Instituto dos Padres e Irmãos Salvistas, atualmente em Flores de Goiás, dia 7 de Formosa, em oração, junto com meus irmãos sacerdotes, no ventre de suas mães. Hoje, dia 24 de setembro de 2023, Eu sou o Padre Vicente Batista de Paiva, membro da Sociedade José Leitas de Cristo, residente do Seminário Santo Antônio, aqui na cidade de Lorena, Estado de São Paulo. Acabei de celebrar na Igreja São José, no Horto Florestal Lorena, e rezei em defesa e promoção da vida. Que os nossos embriões, fetos e crianças, possam ter o direito de nascer. Por nós, Nossa Senhora de Guadalupe! Mais forte, Nossa Senhora de Guadalupe! Mãe da América Latina, Rosas nós queremos te ofertar, como a verdade nos trazendo a vida. Virgem Maria, tão doce, mas refleta de ousadia, ajuda a ter nos céus sinais, a esperar, na esperança em Ti. Aprenda esse refrão! Nossa Senhora, Mãe da Guadalupe! Mãe da Guadalupe! Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei!